Olá seja muito bem-vindo ou bem-vinda esse é o canal do Zickers BR aqui no YouTube e se acessou a primeira vez por aqui. Meu nome é Ricardo. Meu nome é Jaime. Segurando a plaquinha do Onero hoje. Não tem espaço na mesa. Como o Jaime já entregou, esse é o SBR Onero, nosso programa que fala só de conteúdo Nike. Vai pro ar normalmente às sextas-feiras. Com algumas edições extras. Com algumas edições extras, com algumas semanas em que não é possível. E hoje a gente tá aqui, como você falou, com a mesa cheia por um grandíssimo motivo. Vamos falar sobre quem? Undercover. Sobre Nike Lab Undercover, uma collab que vendeu ontem no mundo inteiro. É, repetindo o tema um pouco, né, da semana passada. Porque o tema da semana passada teve a ver com esse tênis. React. React Element. Mas não foi com Undercover. Então esse daqui talvez seja um dos lançamentos mais aguardados do ano. A gente ficou conhecendo esses tênis aqui em janeiro. Quando a Undercover fez o desfile dela na semana de moda de Paris. Antes de qualquer React e lifestyle chegar nas lojas. A gente já tinha conhecido o Vapor Street, mas ele ainda não tinha chegado. A gente já viu a cara desse tênis bem maluco. Vamos abrir porque aí a gente consegue falar melhor. São quatro tênis. Com os tênis fora da caixa. A gente tá falando do React Element 87. O tênis já apareceu aqui no canal duas outras vezes. A primeira versão dele lá todo preto. Você vai ficar com o luminoso na mão mesmo a tempo inteira? Então tá bom. Então como eu ia falando, o tênis já apareceu aqui no canal duas outras vezes. Na primeira versão, quando ele chegou em preto. Depois nas versões mais coloridas. Semana passada a gente teve um derivado dele aqui né? O 55. React Element 55. Quem não sabe porque o tênis chama Element 87 e Element 55. Volta lá no vídeo que o Jaime explicou. Ou pergunta pro seu professor de química. Ou pergunta pro nosso amigo comentarista que foi quem nos ajudou a desvendar essa história. Mas a gente tá falando nesse quarteto aqui de Undercover. O que seria Undercover, Jaime? Undercover é uma marca japonesa. Dá pra ver aqui pelo nome. Jun Takahashi. Que é o cara responsável por ela. E ela vem do Japão. Você tá sabendo bem. Tá sabendo. Tá na dúvida se era uma daquelas marcas com influência da cultura norte-americana. Mas... Então vou explicar pra você o que é Undercover e quem é o Jun Takahashi. Certo. O Jun Takahashi é um japonês que nasceu em... No Japão. No Japão. 1967, fez faculdade de moda. E quando era moleque, ele era muito fã do Sex Pistols. E ele tinha uma banda cover do Sex Pistols em Tóquio. Não sei se você sabe, quem vestia o Sex Pistols era uma mulher chamada Vivian Westwood. Uma estilista inglesa. Faz umas coisas com a Melissa, né? Faz também, colado com a Melissa. Muito bem. E aí, o Jun Takahashi resolveu entrar na faculdade de moda por conta disso. Em 1993, ele fundou o Undercover como sendo uma marca de high-end masculina. Ok. Mas só foi em 98 que a Undercover explodiu pro mundo, porque ela começou a ser vendida na Colette. Colette, pra quem não sabe, era a loja que ficava em Paris, que era considerada o templo mundial do streetwear. A primeira loja do mundo que juntou um monte de coisa diferente num único ambiente. Tanto de high-end, marca como Chanel, Louis Vuitton, até marcas consideradas de streetwear. E marcas esportivas, como Nike, Adidas, etc. Certo? Vendia água em caixa também. Vendia água. Tinha um bar de água. Não só vendia água. Então, em 98, as pessoas passaram a conhecer a Undercover. O Ocidente, digamos assim, passou a conhecer a Undercover por conta da Colette. E aí, em 2001, o Jun Takahashi com a Undercover começou a desfilar na Semana Animada de Paris. Que foi exatamente onde a gente conheceu as quatro primeiras versões desse tênis. Que eu não sei se você lembra. Três delas, pelo menos, não tinham nada a ver com essas cores aqui. As cores lá do desfile eram bem diferentes. Inclusive, teve aquela primeira cor do React Element 87, o Sail, o beijinho, com o logo da Undercover. É verdade. Lembra? Tem uns falsos por aí. Tem vários falsos. Tem no mercado livre. Tem vários falsos. Esse tênis demorou tanto a chegar na loja que todos os falsificadores fizeram a festa. A Undercover, depois disso, depois que passou a ser conhecida, começou a colaborar com muita gente. Fora a Nike, que a gente vai retomar esse assunto daqui a pouco. Tem collab da Undercover com a Supreme. Tem collab da Undercover com a Medcom Toy. Tem collab da Undercover com a Yannick Lowe, que é uma outra rede japonesa. Quase uma fast fashion. Patrocinadora do Feather agora. Bem acessível agora, patrocinadora do Feather. Teve, inclusive, uma coleção do Jun Takahashi com a Undercover e a Yannick Lowe. Que era baseada na Disney. Então, várias camisetas com personagens da Disney. Supreme, eu já falei. Várias coleções famosas. Uma delas juntava Undercover, Supreme e Public Enemy. Lembra de uma jaqueta destampada, com um alvo. E aí, a gente chega no nosso collab de tênis. A Undercover já fez collab com Vans, com Nike. Tanto através da própria Undercover, quanto através de outra linha bem conhecida, que é a... Gyakusu. Gyakusu. Por que a Gyakusu existe? Isso você sabe. Porque eu não sei. Eu sei que é um grupo de corrida. Então, existe porque o Jun Takahashi é corredor. Certo. Ele, como muitos japoneses, é daqueles corredores obsessivos. Por tempos e... Por tudo. Por correr todos os dias, não importa a condição climática. Então, ele fundou, em algum momento aí, do final dos anos 90, começo dos 2000, uma associação de corredores, um grupo de corredores, que chama Gira. Que é Gyakusu International Running Association. Association. Foi jogal de escola agora. Então, Gira, G-I-R-A, é Gyakusu International Running Association. E o que é Gyakusu? Gyakusu, a palavra? É. Não sei se é correr ao contrário ou ao contrário. Mas é ao contrário. É, se chama Gyakusu porque as pessoas gostam de correr no sentido anti-horário, né? Dizem que isso é o sentido contrário do que as pessoas correm. Quando eu corria, eu corria no sentido anti-horário sem pensar nisso. Mas... Então, você é... Nada de inovador pra mim. Mas você é japonês? Não. Nada de inovador pra mim. Mas ele usou isso como motivo pra ser o nome do grupo de corrida dele e fazer tudo isso que ele anda a fazer com a Nike. Então, desde 2010, ele tem uma colaboração fixa com a Nike, através da linha Gyakusu. Todas as coleções vêm com produtos, né? Todas as estações, né? Todas as estações. Todas as estações têm uma coleção de Gyakusu. E ele sempre fala do máximo de performance esportiva, né? Sempre a jaqueta super tecnológica, o tênis. É, ele usa a linha... Ele usa... A Nike usa essa linha pra introduzir novidades e inovações que ela traz pro performance. Como esse cara aí é nóia por corrida, ele... Esse cara aí é o Jun Takahashi. Ele fica... Ele tenta criar o ambiente perfeito pra se correr. Então, coisas que façam você se livrar de distrações. Sei lá. Se você corre com o celular e você tem um celular no bolso, vai ficar pulando. Aí ele vem com um elástico ali no cox. Pra você prender ele bem... O celular não tem o risco de escapar e ele fica bem firme. Tem bolso pra chave, tem bolso pra moeda. Se quiser tomar uma água no meio do caminho e por aí vai. É isso. Então, Gyakusu fala de performance esportiva e a collab com a Undercover, a marca principal do Jun Takahashi, é sempre sobre lifestyle, sobre design, sobre inovação. Então, como eu falei, essa não é a primeira vez que a Undercover colabora com a Nike. Porque a lista é bem extensa, já teve modelo de tênis classic, já teve modelos como o Kurt Foss, que é um modelo de basquete. O Match Classic foi um tênis que o Jun Takahashi e o Hiroshi Fujiwara criaram juntos. E é legal falar um pouquinho também da associação do Jun Takahashi com outros nomes bem conhecidos da moda, tanto do Japão quanto de fora dele. Lá no Japão, por exemplo, ele tem uma loja que chama Nowhere e ele fundou essa loja em sociedade com o Nigo. O Nigo é o cara que fundou a Bape. E quem levou o Jun Takahashi para Paris e incentivou a Undercover, vendendo a Colette e a DC lá na Semana de Moda de Paris, foi a Rei Kawakubo. Você conhece a Rei Kawakubo? Não. A estilista da Côme de Garçom. Tá. Estilista barra dona. É um casal que comanda a Côme de Garçom e Dover Street Market e a Rei Kawakubo é a mulher. Inclusive, foi homenageada com uma exposição recente no Museu de Moda, bem importante. Então, todo mundo tá meio conectado aqui. O Jun Takahashi, junto com a Undercover, já apareceu aqui no Brasil. Você lembra que já teve uma collab da Undercover que vendeu aqui? E sobrou. Teve um Dunk que chamava Jungle Dunk. Um azul, branco e preto, né? E o... É, e um tinha mais branco, um outro que tinha mais preto. Esse lá do meio SFB, bem bonito. Isso aí sobrou no saído da Nike. Só que eu duvido ter sobrado esse aqui, já que esse vídeo tá indo pra na sexta-feira e ele vendeu ontem, porque tem muita gente do mundo inteiro falando que talvez aqui esteja o melhor tênis de 2018. Concorda com isso? Não sei. Não tenho, não posso falar nada. Como você sabe que você não tem? Eu não vou ter. Ah, bom. Quatro cores, duas mais chamativas, duas mais discretas. Certo. Cada um tem um apelido que, obviamente, eu não vou lembrar e aí eu vou ler aqui no saído da Nike. Esse aqui, que é o seu favorito. Ou eu tô errado? Ah, não, mas o favorito. É que eu só não gosto desse, mas esse é o mais usado, né? Então. Esse aqui chama Greenwich. Tchau. Esse aqui chama Volt University Red, por motivos óbvios. Predomina aqui o verde Volt com o vermelho. Esse aqui é o que eu vou querer, mas não consigo comprar. Esse aqui é o verde muito claro. Esse é o que você vai querer e não vai conseguir comprar? Ah, bom. Então, esse aqui chama Light Beige Shop. E aquele ali chama Lakeside. Porque ele parece um lago? Tem um clube de golfe que se chama Lakeside. Parece um bergardo. Ah, é? Então ele deve parecer com esse clube de golfe. E aí, as quatro cores ganharam também umas ilustrações bem bonitas de divulgação. Que saíram aí nos Instagram da vida, todos os sites. Todo mundo ficou babando por ela. A essa altura, eles já esgotaram lá no site da Nike. Mas, se você foi esperto, assim como o Jaime, você se cadastrou lá. Porque agora a Nike retomou essa mecânica de fazer um lançamento antecipado para quem recadastrar no site. Certo. Então, esse tênis foi vendido na quinta-feira. Que foi ontem, dia 13 de setembro. A hora marcada lá estava às 10 horas. Mas tinha um aviso de que se você fosse membro do Nike.com, você ia ser avisado às 8 horas de que eles estariam disponíveis. Estou torcendo para você ter conseguido comprar. A gente vai estar trabalhando nessa hora. Ah, não vai conseguir comprar? A gente estava trabalhando. Tem uma reunião às 9 horas. É que a gente está gravando no passado e vai falar no futuro. Exato. Aquela confusão do sempre. Preço desse aqui. R$ 6,99 não entra, assim como o React e a Nike 87 normal. Então, não teve nenhum acréscimo porque ele é da Undercover. Isso. Vou ficar aqui no passado torcendo para você ter conseguido comprar seu pai e eu também. Muito obrigado. Torcida. Deixa aí nos comentários depois se você conseguiu. Se alguém quiser me dar de presente, eu também aceito. Se quiser vender no retail, você aceita também? Eu caço R$ 40. Então, tá bom. E aí, agora deixa só um pedaço dos recados de sinais, já que você não gosta de pedir para as pessoas nos seguirem. Comprem no link abaixo. Então, esse foi o SBR Nerd de hoje. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de fazer de sempre. Curtir o vídeo. Assinar o canal se você ainda não assina. Clicar no sininho para ser notificado toda vez que tiver um vídeo novo. Isso. Também fica ligado lá no Instagram, que a gente voltou a fazer umas lives mostrando alguns tênis. Inclusive, esses aqui apareceram primeiro no nosso Instagram. Tem uns stories, às vezes, uns unboxings mais rápidos. Tem chegado. É um selo, né? Agora a gente vai fazer. Lembrado. Se alguém tinha dúvida de que o Snickers BR é o Snickers BR agora, não tem mais dúvida. Isso aí. Tem Twitter, tem Facebook, tem o Instagram das meninas, WsnickersBR, WSBR.co. E o nosso site, que por acaso é o www.snickersbr.co. Agora mostra o Luminoso para frente, que você ficou brincando o tempo inteiro com ele e ninguém nem viu do que se tratava. E agora ele está de ponta cabeça. Agora sim. Valeu, até a próxima. Tchau. Tchau.